Desenrola-se uma tertúlia onde toda a gente pode perguntar, conversar e lembro-me perfeitamente que nessa conversa teve muitas alunas que ficaram fãs, não é? Sim, ia ocorrer, por exemplo, às coisas formadoras, às vezes quase cómicas, por exemplo, mas também que deram sois, na célula, mas eram cachias, como é que foi, é que se... Ainda não é doente, é um só que era ao fim, é isso. Estarão para mim a pensar muito. Não, porque eu tinha pensado nisso. Eram grossos, já não será que... Mas, pelo menos, as coisas lembradas. Mas elas ficaram em pessoas maravilhosas, e muitos ficam, por exemplo. Eu penso que talvez, tanto conheçam a Luísa Sácsico Cabral, mas também vale uma queda, duas palavras de apresentação, porque até não conhece. A Luísa é uma colega, eu posso chamá-la assim, porque sou professora durante muitos anos, é uma colega português, com uma família católica, tradicional, do Porto, e que depois se ligou a grupos na cidade do Porto, com outras pessoas que consideram muito importantes. Na altura, alguns dois desapareceram há algum tempo, o mando de Rio de Janeiro, o Eduardo Ptéto, o Luís Moita, que é hoje professor da Autónoma, o Luís Moita, que é hoje professor de Autónoma, e mais? É Conceição Moita? Sim... muito importante como explicação. E o caso 1 era a casa onde passava toda a gente possível imaginar que era revolucionário, português e até espanhóis e estrangeiros. E nós, de muitos anos mais tarde, passámos a conhecer essas pessoas por duas ou três coisas. Eu acho que alguns também conhecem, começámos a conhecê-las por, pelo menos três termos, acho que é os três termos, seja o BAC, multi-antipolonial, também o GEDOC, e uma designação que, pelos vistos, não era aquela que utilizavam na altura, não estavam nada preocupados, mas que depois nós adotámos posteriormente na história e na cultura portuguesa, que é cristãos epólicos. A questão fundamental, digamos, que une estes cristãos neste grupo é basicamente a paz e a guerra. Sim, sim. Era muita guerra, a guerra colonial e... E só guerra colonial ou também outras guerras? Também outras guerras, sim. Por exemplo, o Vietnã. Sim, também, também foi nessa época. Mas... A guerra colonial. A guerra colonial. Ela era... 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 Estava sem viver, não é? Exato. E mesmo em formação, tentava-se ter informação até direta. As repórdias, não é? A última sessão que fizemos aqui, às vezes há algumas desenhas sessais, foi com o Francisco Boissá. O Francisco Boissá foi um jovem prisioneiro com 16 anos, ligado a alguma questão que depois falaremos aqui também. muito jovem ainda, e por exemplo, os alunos que eram da mesa do jornal, ficariam aqui, eu acho que ficariam aqui a tarde toda, não fosse uma doação para um tecido qualquer, para o São Luís, não sei quando é que ia, com o compromisso dele, ficariam a tarde toda a fazer perguntas ao Francisco do Açado sobre porque é que ele aos 16 anos se meteu naquelas coisas, qual era o motivo, e isso tudo desbaralha um pouco a cabeça, como às vezes se perguntam, mas para que é que vocês se metiam nisso? Eram coisas que só chateavam, levavam-se à cadeia, podiam prejudicar a vida, para que é que faziam isso? É, dá um dinheiro com isso? Sim, a gente não sentia. Não ganhavam, seguramente. Mas há alguns, depois é que quando nos perguntam isto, estão ali.